A Faculdade de Medicina Veterinária da UFMT levou ao Instituto da Língua Inglesa uma exposição que mostra a teia alimentar no Pantanal, cadeia produtiva de bovinos e o coração. Toda a comunidade pôde acompanhar de perto os esqueletos dos animais e aprender a importância deles no habitat. Eu acho que o primeiro é o envolvimento da universidade com a comunidade, principalmente com o Departamento de Medicina Veterinária, que eu vejo que os professores são realmente envolvidos com a educação, interessados em compartilhar esse conhecimento, trazer para a comunidade, não só para a comunidade educativa da equipe do Instituto, porque a gente tem aqui crianças de 3 até alunos de 60 ou 70 anos. Então, passar para todas as faixas etárias e aprender, nós vivemos para aprender, nós vamos aprender até morrer. Há 3 anos, a UFMT é parceira do Instituto. O projeto de extensão trouxe aos estudantes muito mais conhecimento sobre o complexo sistema alimentar no Pantanal, os produtos e subprodutos provenientes dos bovinos e mostrou como funciona um coração por dentro. Esse utilizado na exposição é de um cavalo. Eu achei muito bom, porque desperta o conhecimento dos alunos, ajuda a gente a interessar nessa área e mostra que o Instituto não é só uma escola de inglês, é muito mais do que isso, porque se preocupa com o rendimento dos alunos. Música 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 Música